E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui, Tweet na Jungle, deixa eu comprar isso aqui, Tweetão, Ratão na Jungle, tá? E o Tweet, cara, ele é um daqueles bonecos que é tipo o brand, que ele foi feito com mídia e hoje em dia o boneco é só suporte. Não que ele seja só Jungle, mas daqui a pouco o boneco vai virar só Jungle, mano. Estão usando mais ele na Jungle do que com a ADC. Mas bora lá, por que que usam ele na Jungle? Porque ele tem invisibilidade, então ele chega como? Chega furtivo, o cara não consegue ver, mas ele é bem frágil na Jungle, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tranquilão, rapaziada? Primeiramente, estou fazendo live na StreamCraft todo dia de LOL, beleza? Como que você faz pra poder assistir? Se você está assistindo essa gameplay aqui, provavelmente hoje à noite que você está vendo, vai ter live lá pras 19h, 18h, sei lá, depende. As vezes eu abro mais cedo, as vezes eu abro mais tarde. É só você ir lá na... Só você ir lá na StreamCraft que vai estar aí na descrição que eu vou estar fazendo live, beleza, rapaziada? Segue lá pra você receber notificação. É melhor receber pelo celular também, tá? Você pode baixar o aplicativo na Play Store ou Apple Store, não sei se é assim que se fala, mas... Você baixa lá que você vai... Boa, virou agro pra mim. Você vai receber notificação. Tranquilão? Quem é o mid dos caras, mano? Eu ia gankar mid, mas... What the fuck? Tem um VG no bot. Que isso? Ah, um Pipe Top. Ah, será que o cara ajudou no Head ali, mano? E eu vou gankar ele, mano. Calma, que a sua pé é assim não, que a sua pé. Calma. Beleza? Tiramos uma vidinha dele. Tiramos o Flash. Esse V metou... Tem uma Civil Jungle lá, rapaziada. Civil Jungle. Tá, então, rapaziada. Ainda tem o meu curso. O meu curso aí, pra quem não sabe, é... Eu faço aulas toda quarta e todo sábado, tá? Muito bom. Morreu. Vou ficar preso aqui mesmo. Não tem problema, não. Bora. Deu bom. Começamos bem, cara. Por isso que o rato é bom. Ele chega invisível. Você viu que ela botou o ar de ali mesmo, assim, ela não me viu? Tava invisível, mas então não tem caô. Será que a gente pega três aqui? Não. Pega não. Tamo de boa. Toda quarta e sábado eu mando aulas por e-mail das pessoas, tá? É só você cadastrar seu nome e seu e-mail aí no link que tem aulas aí na descrição. E sucesso, tranquilo? Acredito que possa te ajudar em alguma coisa aí na sua ranking, sei lá. Fazer aqui o bluzinho daquela caetada. De leve. No iniciozinho, cara, você vai ter um pouquinho de dificuldade de fazer. Você vai apanhar um pouquinho pra jungle, mas... Relaxa, mano. Não tem muito mistério, não. Só no início mesmo que você vai apanhar um pouco. Acho que eu vou agancar esse cara de novo, cara. Ele tomou outro veneno da caçopéia. Ele tinha que puxar aquele minion ali, ó. Muito bom. Caçopéia. Bom, tá vendo? O gank do rato, ele é muito forte, cara. Muito, muito, muito forte. Bora. Ela já tá muito na frente, mano. Uma kill, uma assistência. Aqui a gente vai perder um pouquinho mais de vida, mas isso é normal. O bot lane também matou. Ih, começou um 3-0 já, mano. Ih, irmão. Deu muito ruim pros caras isso aqui, leque. Muito ruim pros caras, mano. Só bora. Deu muito bom pra gente. Eu nem lembro mais o que eu tava falando. As coisas tão acontecendo tão rápido que eu nem lembro o que eu tava falando. Rapaziada, um detalhe. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, na real. Eu não sei se vocês já assistiram algum vídeo ou uma gameplay minha com legenda no YouTube. Com legenda. Se você for embaixo do vídeo, tem um botãozinho assim que tá escrito CC, né? Dois Cezinhos. Que você consegue colocar a legenda. Coloca a legenda e assiste. É uma legenda automática. O YouTube meio que reconhece minha voz e coloca. Isso eu acho que tem pra todos os vídeos. Tem de qualquer língua. Tem inglês, francês, esponha, qualquer coisa. Então bota aí a legenda e assiste com legenda pra você ver. É um bagulho engraçado, mano. Eu fui assistir, eu falando. Assim, ele não reconhece algumas coisas. Ainda mais gírias, tá ligado? E eu falo muita gíria, mano. Não sei se é porque eu sou do Rio de Janeiro, tô acostumado. Mas eu falo muita gíria. Tipo, tá ligado? Eu não presto atenção. Ele até reconhece muita coisa. E eu acho. Eu não sei se tem como você ir lá e editar algumas coisas, mano. Se der e vocês tiverem afim, fiquem à vontade, rapaziada. Eu não sei dizer realmente se tem como você pegar e ir lá e editar, tá ligado? Baita ela, baita ela. Fui baitada. Não vai dar. Fui baitada. Não é que eu fui baitada, né? Eu usei o meu... Vou puxar essa lane aqui. Eu usei o meu E no shield dela, cara. Vou ver a outra wave. Preciso puxar isso rápido, mano. A wave tá chegando aqui, ó. Pronto, joguei tudo na torre. Vai resetar, mano. Tranquilo. Ih, ativei minha runa agora. Não era pra ativar porque eu quero invadir o cara aqui. Ih, pode dar ruim. Muito bom, mano. Consegui flechar na hora certa, cara. Me ajuda, cara. Muito bom. Bora, vou dar um bem invisível. O Vitor ficou no mid. Cara, deu muito ruim pro Sky. Ainda mais uma se vir jungle, né? Se vir no... Sei lá. O rato é muito melhor porque fica invisível. A se vir, realmente, eu não sei o que ela pode trazer de muito bom pro time. Mas o cara quis jogar, né? Fazer o quê? O jogo é dele e joga o boneco que ele quiser, né? Então, bora. O jogo já começou a trair hard aí. O problema de jogo é assim, né? Eu sempre falo. É que, às vezes, o jogo vai acabar rápido. Porque a gente vai estompar, vai pegar, abrir vantagem. Mas, beleza. E a gente, se der, a gente vai mostrar aqui alguns itens que dá pra você fazer... Não é que dá pra fazer. É os itens novos que você faz pro... Será que eu vou ficar preso? Não, os itens novos. São os itens novos, velho. Tá ligado? Os itens que mudaram de crítico pro rato. Porque, tipo assim, tinha uma ordem pra que a maioria das pessoas... A maioria não quer dizer que são 100%, tá? Então, se você não faz isso, você não tá nessa maioria. Que era item de smite de ataque speed, Hunan e depois o Rei Destruído. Tem gente até que faz o Rei Destruído primeiro. Então, a gente vai fazer o item de smite de ataque speed, que a gente já fez. Vai fazer o Hunan e vai fazer o Gumi. Porque o Gumi voltou como era antigamente. Então, a ideia é mostrar isso, mano. Se a gente encontra uma civirzinha aqui, que a gente já tá forte, né? Não, ela limpou aqui. Não tinha dado a volta. Deixa essa ward aqui que vai nascer blue. Ih, o veigado tá morto? Tá, beleza. Deveria ter deixado a ward aqui, mano. Tá tranquilo. Eu vou pegar, qualquer coisa eu dou o meu lá pra caça-pé. Beleza. Então, demos dois hitszinhos ali. O cara já tava bem low. Mano, a gente tá acelerando demais esse jogo. Não, deixa, 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 deixa. Deixa, deixa. Senão eu vou atrasar ali os minions dela, ó. Ela tem que pegar aqueles minions ali. E o bardo tá sem vida, entendeu? Por isso que eu cancelei a caula ali do drag. Hum, quase que o bardo morre ali pro veiga de novo. Se pá, eles vão pegar meu blue, hein? Pegar meu blue não, né? Pegar o blue da caça-pé que eu daria pra ela. Mas... Aí... Porque o cara miou. Eles sabem que eu invadi lá o blue porque eles viram que eu vim por trás. Então, eles podem entrar aqui no meu blue. A caça-pé tá indo lá olhar. Eu já vou chegar sem invisibilidade, mano. Isso aqui é meio ruim. Espero que eles não estejam aqui. Beleza. Pega, pega aqui. Não tem por que eu pegar. Eu acabei de pegar o blue, mano. Que isso? Como é que o cara ia imaginar que ia ter uma caça-pé aqui? É bom. 7-0. Meu amigo do céu. Cara, não vamos tancar isso, não. Tá todo mundo forte, mano. Assim, todo mundo na frente. A CV não tá conseguindo nem clicar, cara. A CV tá quanto? 0-5 já. 10 minutos. Que a caça-pé não tancou. Não tancou que eu digo que não é pra ela tancar, não. Que ela não tancou que ela não aguentou, tá, rapaziada? Mas a caça-pé não é tanque? Pra que ela vai tancar? Não, mano. Não aguentou a espancada do cara, mano. A espancada do cara foi brabo, mano. Vamos pegar um goldzinho aqui? Só um? Bardão solo o cara ali. Coitado do cara, mano. Será que dá pra pegar? Hum, deu slow, mas não vai dar pra pegar, não. Caralho, esse CV 0-6, mano. O cara não tá clicando, né? Nossa, mas o maluco gastou tudo, cara. Eu dei muito gold aí, ele tava 8-0. Pyke me. Agora que o Pyke tá me. Mas tá de boa, tá de boa. O Keith Lizinha morreu ali, tentou solar o Veigão. Não deu. Acontece. A gente deu muito over na joga dos caras, né? Eu matei a Nami? Cara, eu matei a Nami? Eu acho que eu matei... Mas ela já tá aqui, mano. Eu não lembro de ter... Se eu matei ela. O que é que eu não sei agora, rapaziada? Na humilda mesmo. Não sei se eu matei. Quando eu ouvi o barulho do Pyke, eu falei... Já era, mano. Eu vou ter que bater em todo mundo aqui. Até a hora dele me matar. Olha lá. O Rogatão levou. Isso aí foi bem ruim pra eles, obviamente, né? O cara tava perdendo a lane. E saiu da lane, então... O Rogatão só ficou free. Padrão. Dava pra gente já ter feito esse drag há muito tempo. Só que a gente tá dando uma leve enrolations. Meu Deus, coitado da CV, cara. Bardo tem dois leves na frente da CV, cara. É, eu não vou arriscar não. Ele não sabe se eu vi que cor tava vindo, mano. Bora. Fica ligado aqui, mano. Sua equipe destruiu. Relaxa. Ih, o Nami morreu lá atrás no veneno, né? Que eu nem reparei. Só se ele for vir pra cima de mim... Beleza, eu devo fazer esse drag agora. Bora. 11 e 1. Tô valendo quantos reais? Ih, meu Deus do céu. Ok, filho. Puta nele, filho. Isso. Se tancar pra mim aí, humilde. Cada um tanca um pouco. Sem smite, vai voltar. Mas não vou smitar, não. Vou segurar aqui porque eu tenho red, mano. Bora. Tamo que leve. Leve 10 e o cara 7. O cara tá 0,7, mano. De onde o cara tirou o CV jungle? Beleza, mano. Entendo que dá pra fazer uns bagulho diferentes? Dá, não é impossível. Mas é difícil pra caramba, cara. Na moral mesmo. Ela tá tentando farmar um pouquinho da lane lá do Pyke, cara. Pegar isso aqui. Vou dar pra cair seu pé, não. Ajudei muito ela lá no mid. Não tem nada a ver, tá? Só que eu quero pegar pra mim, tá ligado? Ah, até o blue você consegue enganar, cara. Ele viu o smiteando. Bora. Muito dinheiro que a gente tem, cara. Com o Hunan você já faz a festa. Quando você luta, bate todo mundo, tá ligado? Aqui, mano, o Pyke tá aqui atrás. Então eu não vou nem me arriscar a tentar fazer um bait, buscar ali alguma coisa. E bora pra build que eu falei, né? Que era a build do item de ataque speed. Com o Hunan. E fazendo um gume. Então, pelo menos tá quase fechando um gume ali. Tá de boa. Com 15 minutos, mano. Vegard Flash. Tá ótimo. Já pra fazer a jungle é muito melhor, mano. Tem um Vitão passando ali. 7 segundos pra minha... Invisible White, hein? Ult por Flash. Meu ult volta muito mais rápido. Ih, caraca. Será que vai dar ruim? Não. Vamos botar um tank a muito, mano. Nossa senhora. Se vir, tá quanto? 0-8-1. Que isso, mano. O cara deve tá muito chateado, leque. De jogar esse jogo. Nossa, passei na pink, ele. Eles não vão vir, não. Eles tão muito safe. Que isso, que é isso, que é isso, Cle? Que? O time tá louco, leque. Que isso, mano? Mas a gente pega um pouco da jungle do cara aqui, mano. É que o cara não tá jogando mesmo, né? Ele não vai se importar muito, não. Caraca, Caitlyn. Saiu voado. Boa. Meu, eu flashei pro lugar errado. Eu não vi, cara. Eu flashei do W dele, tá ligado? Porque ele ia me dar W, K e ult. Quem pegou? Foi o Pyke, mas foi pra alguém, né? Acho que foi pro Veiga, na real. Caraca, eu dei muito dinheiro, mano. É porque a gente tá jogando meio troll, tá ligado? A gente não tá focando no objetivo. Ele só tá lutando, fazendo jogada. Meu Deus. Chão do Victor. Cadê do Veiga? Tudo junto, mano. R da Nami. Meu amigo, isso aí era pra ele não fugir mesmo, cara. 0,9. Será que esse vídeo vai pegar? Nossa, irmão. Isso com essa pé. Cuidado aí, irmão. Olha. Tá bravo pro seu lado, hein? O dano não tá entrando aí. Boateira que é briga, mano. Aí pegou o menino Narong. Que bom. Ih, caralho. Se der um hit, eu matou. Se der um hit, eu matou. Nice. Ainda deu firme nesse cara. Muito bom. Bora. E a gente vai nessa pegada aqui de lutar, cara. Se é pra lutar, vamos lutar. Pô, mano, todo mundo tem flash, cara. Toda hora. Tá mais executado aí não, né, Keita? Pegar o farm da Severo aqui. O cara não quer jogar? Joa. O cara não tá conseguindo jogar, né? É diferente. Morri. Não deu tempo, mano. Eu deveria ter ficado. Olha que meu time tava todo atrás, tá ligado? O Bardão tentando salvar ali. Usar o portalzinho agora. Nossa. Pyke tá puto, mano. Ah, cara, não deveria ter morrido. Pyke chega muito. Caralho, a Keita tá Disney World total, mano. E o time dos caralhos é ruim. What the fuck? O que foi isso, mano? Ele matou a Keita no WQ. What the fuck? Ele só deu um WQ, mano. Ele matou a Keita, liguei. Claro que ele vai ter ult, mano. Bora. Tô pensando que ele vai ter que começar a jogar sério. Pyke é um boneco legal, mano. Tudo bem que, pô, quando eu começar a teamfight séria mesmo, eu não vou ficar mal posicionado pra ele me pegar, tá ligado? Ali, tipo, ele me pega fora de posição e, pô, não tem que fazer, tá ligado? Mas se eu ficar bem posicionado, ele vai ter que usar as habilidades dele em alguém e eu vou ficar free batendo, entendeu? Então vai ser um pouco mais fácil. Mas de qualquer forma... De qualquer forma, é bom a gente focar um pouco de objetivo aqui. Queria fazer o menino Aronga, esse mano. Mas que não nasce esse bicho, mano? Devia estar com o que? 0-10. Que isso, irmão. Droga. Tá vendo? A gente não tem time fraco, não, mano. Beleza. Beleza. Vamos matar ele. Nice, mataram. Faces. Será que ela vai lá atirar? Ah, mano. Ah, eu não tenho meu E, cara. Pô, mas os caras são muito inocentes, mano. Você viu? Eu joguei a Ward atrás, por quê? Se o cara fosse lá atirar, se ele voltasse pra atirar, eu pegava ele. Eu não tinha E, eu achei que eu tinha, cara. Por isso que eu não... Não tá aqui meu W nem nada. 0-11. Que isso, cara? Dava pra ir barão. É, pior que dava mesmo, mas... O jogo tá meio troll aqui. Será que a CV pega uma kill até o final do jogo? Não sei, hein. Cadê ela? Eu tenho que ir na base, né? Eu deveria ir lá fechar esse Gumen aqui, que vai fazer a maior diferença. E outra coisa, eu não vou entrar aqui sozinho, não, porque... O Pyke me pega muito fácil, mano. Pra acabar a minha invisibilidade. Tinha um Ard ali, mano. Paguei aqui, ó. Era a CV, não era o Pyke, não. Beleza, tem que ir em base. Bora, fechar o Gumen. O que que a gente pode fazer? Ah, eu posso até meter um Rei Destruido nessa build, mas eu acho que eu não vou fazer não, cara. Eu não vou fazer um Rei Destruido, não. Vou fazer uma parada mais crítica. Vou fazer uma... Uma dançarina. Porque é item novo, tá? É item novo e... É um item defensivo. Ele é um item agressivo e defensivo, cara. Tipo assim, ele é um item que dá attack speed, crítica e tal. Mas ele é um item que vai me dar um shieldzinho lá quando os caras forem me matar. Tipo a Esterac, né? Eu acho que ele é um pouco pior que a Esterac. Pior não, né? Mais fraco. Mas... Eu vou fazer ele assim mesmo. Já que é item novo, né? Vamos testar. Vamos ver como é que fica. Eu vi uns caras fazendo. Não acho que seria o ideal não, mas... Vamos fazer. Tirar isso aqui. Tirar o 12. Oitado, cara, mano. Pô, mas ele não me viu ali, cara. Eu passei pertinho da... Do lobo, cara. Como que ele não me viu, leque? Dá uma visãozinha. Vocês viram? Catapa não vem nunca, leque. Quase. Mano, o Pyke é muito chato, cara. Dá muito dano esse troço, leque. Bora, dá bem. Ainda bem que a gente flechou a ult dele, cara. Senão... Tinha chegado ao falecimento. Ih, caralho. Mas ele fechou na minha cara, mano. Bora, drag da montanha em um minuto, praticamente. Ih, caralho. Corre, corre. Ih, ele tá de fantasma. Correu. Como se não houvesse amanhã, filha. Bora, vou fazer mais um pouco da minha jungle pra ver se... Eu consigo fechar mais alguns itens, tá ligado? Nossa, que azar. A rapaziada continuou dando o chaser lá, mano. 24 segundos. Ih, esse V tá lá no red, mano. Tá ali ela. O bom que se a gente chegar ali e matar ela, a gente vai pegar o red, porque ela vai tá fazendo o red. Ela vai ter terminado o red. Viu? Então. O cara tá com 0,13, mano. Caralho. Tô triste pelo cara, que se fosse eu, eu não ia tá querendo mais jogar isso aqui. O cara pega uma killzinha, né? Ganha um dinheirinho, né? Ele consegue, sei lá, tentar fazer alguma coisa. O cara não pega uma kill, mano. Nas treta que rola, o cara não sobra nada pra ele, tá ligado? Ih, morreram lá, hein? Caralho, vou fazer esse drag logo, hein? Que isso aí pode resultar um drag deles depois. Vou nem smitar pra ter o smite pra luta. Triple, mas não vai dar penta, não. Não vai dar pra matar ele. O cara foge muito. Se eu for ali, eu vou tomar hit da torre, porque ele tá envenenado. Não vai dar pra chegar, não. Tá de boa. Quase matamos a CV mais uma vez ali. Eu ignorei ele, fui na CV. Só que ele não deixou chegar nela, mano. 0,13. Bora. Não! Ah, cara. Estragou o frag do cara, mano. Ah, cara. O cara não tinha matado ninguém, leque. Que vacilão. O que eu posso fazer aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Não vale a pena. Bora. Acho que um anjo vale. Se o Pyke conseguir me pegar no meio do caminho e me dar um pick-off, eu volto, tá ligado? Ah, cara. Estragou. Estragou a gameplay, mano. Que? O que esse cara tá falando, mano? Barra do cara. Que isso, irmão. Eu não. Deu kill pro cara. Caraca, mano. Ah, ele me acertou. Estragou sim. O cara tava 0,13. Você deu o kill pra ele. Longe de mim. O cara tava tentando acumular um frag bola. Ai, tá vendo o que eu falei? Se eu tivesse anjo ali, ó. Eu fui pego no controle de grupo e eu voltava, tá ligado? O cara errou, mano. Que vacilo. O cara errou a mira ali da ult da kill. Mas também a culpa foi do carinha que não ficou parada, né? O Cassius Super tá em dia. É 3 assistentes. Pelo menos vai dar pra mostrar a build dele agora. É praticamente a mesma coisa, tá ligado? Eu poderia, no lugar desse item, fazer um redistruído. Mas eu prefiro fazer um anjo. Porque o jogo não tá garantido, não, cara. Tá chegando num, tipo, 30 minutos. Daqui a pouco, 35, 40 minutos. O jogo fica... Tipo, quem perdeu a luta... Se eu tomar um picol, acabou o jogo. Porque a Cassius Super não tá tão forte aqui. A QT também não. Tipo, então vai ser meio complicado. O robot pode até segurar, que ele tanca bastante. Mas acho que pode dar ruim, né? Então eu vou... Tentar fazer um anjo por causa disso. O guardezinho que ele tirou. Só que assim fica 75 de crítico, né? Mas é o que era antigamente, mano. Tem que ir, rapaziada. Não posso. Metei a cara ali. O Pyke só me destrói. Pelo menos a gente matou o... O Veigão. Gastar flash. Ele já é chato. Se vira indultor, mano. Calma aí. É que a ult do Victor tá batendo ali. Será que alguém vai dar mole? Tem top, mano. Bora. É, o jogo tá praticamente na nossa mão, mano. É só fazer Baron. Dá só fazer esse Baron e acabar com o jogo. Tem caô nem... Ah, quem vai entrar lá? Tem Baron. Tem um dragzinho ali de oceano. Mas não vale a pena, não. É só fazer isso aqui. O que esse cara tá fazendo lá? Tô falando que o cara é Disney World total, mano. Bora comprar nosso anjo, né? Só pra garantir. Três inib. Não tem nem necessidade de fazer esse drag aí. Com todo respeito, mano. Esse drag, no momento, ele vai ser perda de tempo. Porque tem três inib. Inib tem tempo pra voltar. Tempo que fez o drag é o tempo de inib. Um tempinho que inib volta. Não tem tanta necessidade. Mas se quiser fazer aí, tamo aí pra isso, mano. Bora tentar pegar uns caras no picote? Será que dá? Quero ver se eu consigo pegar esse Vigar. Porém, eu tô sem... Eu tô sem Flash, mano. Nomezinho vai vir guardar. Já tem um anjo guardião ainda. E guardião ainda. Dá pra gente voltar um pouco, hein? Hum, meu Deus. Meu Deus, foi pra quê? Meu Deus, a CV pegou aqui o em mim. É, o time tava meio longe aqui. Ele tentava a base, mano. A gente tentou fazer um bagulho. Eu falei, mano. O anjo guardião, ele vai me salvar do pack. Ah, um detalhe, ó. Perder o anjo guardião, cara. Se você tiver dinheiro, você vende ele. E com esse dinheiro, você já compra outro item, tá? Tipo assim... Ah, vai valer a pena comprar só o alfange? Não vale a pena. Aí você fica com o anjo guardião. Mas sei lá, você tem 3 mil, 4 mil de dinheiro. Você compra outro item, cara. Não vale a pena ficar com o anjo guardião. É só por causa da GPC. Não vale a pena, mano. Acho que é GG, cara. Meu time tá de Baron. Tem 3 nib. Olha lá, o Vigar tá morrendo pros Minion lá, tá ligado? Caralho. Meu amigo. É, acabou o jogo. Manda um WP. Tudo isso, rapaziada. Espero que tenham gostado, tá? Se você gostou, cara, se puder me dar aquela moralzinha no like. Deixa um likezinho que você vai me ajudar pra caramba. E quem assistiu com legenda, mano, deixa aí nos comentários se você assistiu com legenda. Bota aí o que você achou. E tenta pegar esse costume de botar com legenda. E se der, mano, eu não sei se tem como. Se der pra vocês mexerem na legenda. Meio que ajeitarem, tá ligado? Sei lá, eu falo uma palavra e ele coloca outra. Eu acho que tem um jeito de vocês ajeitarem. Eu só não sei como, rapaziada. Infelizmente, eu não sei como. Vamos lá. 30 mil de dano. Caralho, o time. Mano, se tivesse combinado, eu não conseguia. 19, 19. Barra do 20, 19. Que isso, cara? Então, mano, deixa aquele likezinho aí. Se inscreve no canal que eu posto vídeo todo dia, uma hora da tarde, beleza? Então, até o vídeo de amanhã. Hey! Eu vou para oAN. Ah, pay attention, Mr. Officer. Nunca vai me catch, nunca vai me catch. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. E aí